Tenho a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, apreciei a sua intervenção regimental. Duas perguntas. Como vai votar o Bloco de Esquerda os projetos? De acordo com o que defende, vai votar favoravelmente os projetos do PCP? Com certeza que sim. Os projetos do Bloco de Esquerda serão votados? Obviamente que sim. Se nós apresentamos os projetos de lei, é para que eles sejam votados e serão votados com certeza, respeitando os prazos do regimento. À parte, este esclarecimento regimental, o que é extraordinário, Sr. Deputado, gostava de informá-lo sobre isso, é que este putestativo não é sobre o regimento da Assembleia da República, é sobre uma matéria um pouco mais substancial, que é o combate à precariedade e às injustiças, às normas de perpetuação da precariedade, de amordaçamento dos trabalhadores, que o CDS e o PSD incluíram no Código de Trabalho. E sobre isso, sobre as substâncias, mais uma vez, o Sr. Deputado não disse nada, não esperava que o CDS viesse a opor-se às normas que o próprio CDS aprovou. Mas, Sr. Deputado, a discussão que estamos aqui a fazer hoje é ser aceitável que um jovem, apenas pelo facto de ser jovem, ou que um desempregado apenas pelo facto de ser desempregado, ou que uma empresa a até 750 trabalhadores possa ter toda a gente com contratos a prazo, mesmo para funções permanentes. Isso, do nosso ponto de vista, é inadmissível e tem que acabar, como é inadmissível dar às entidades empregadoras a possibilidade de imporem unilateralmente uma flexibilização de horários que obrigam os trabalhadores a trabalhar horas extras sem receberem nenhuma compensação. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, é verdade que esta maioria tem dado alguns passos no combate à precariedade, nomeadamente na administração pública, aprovamos há duas semanas umas alterações à lei da Ação Especial do Reconhecimento do Contrato de Trabalho, mas, Sra. Deputada, eu acho que o PSD devia ter alguma vergonha de vir aqui dar lições sobre a criação de emprego e o combate à precariedade. Sra. Deputada, quer comparar a criação de emprego do período e das políticas da austeridade com a criação de emprego em período de recuperação de rendimentos? Sra. Deputada, penso que os resultados estão à vista e a diferença é bastante explícita. Admirou-se, Sra. Deputada, que o Bloco de Esquerda não ia ficar à espera do acordo dos patrões para aprovar medidas de combate à precariedade. A sério, Sra. Deputada, que se admirou com isso? Olha, Sra. Deputada, pronto, então é porque conhece mal o Bloco de Esquerda, com certeza, que as medidas de combate à precariedade devem responder ao interesse da maioria do país que vive do seu trabalho e nós sabemos que para isso é preciso afrontar interesses instalados e muitos desses interesses resultam de práticas patronais condenáveis que foram suportadas pela legislação laboral que o PSD e o CDS fizeram. Mas a nossa alteração à legislação laboral não responde a interesses particulares dos patrões, responde ao interesse da maioria, de quem vive do seu trabalho e de quem tem direito a ser respeitado. Sra. Deputada, tal como o CDS, a Sra. Deputada repetiu uma conversa geral sobre a maioria, mas sobre este tema nada. Fico na dúvida, Sra. Deputada, a partir da sua intervenção, sequer se terá lido os projetos que nós hoje aqui trazemos a debate.